Fala galerinha do canal Artesão Curioso Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês que seguem e acompanham o nosso canal Muito obrigado Vou mostrar para vocês uma galinha nova que a gente está escaneando aqui para preencher Bonita, bacana essa galinha aqui de trinca Vamos preencher daqui a pouco Esse é um modelinho que já tem no mercado aí E a gente vai mostrar para vocês agora uma novidade O inox a gente tem aqui, olha esse inox Esse inox é o 304 Esse inox tem recibo de garantia E ele tem 10 anos de garantia Aí a gente tem esse inox muito, muito top Lavado, tá? Muito bacana Se você comprar, você vai ver a qualidade Ah Juno, comprei aí e o inox é um pouco diferente do que você está falando Entra em contato comigo Que eu resolvo na hora A gente compra por mês quase uma tonelada de inox Então não dá para ter 100% de controle de qualidade para uma tonelada A gente vai pegando os fechos e vai separando e enviando por quilo Mas olha isso aqui Viu que está diferente, viu que tem algum problema Entra em contato com a loja, a gente troca, faz o recolhimento Envia um inox bom Sem custo nenhum Mas é muito raro acontecer isso Até hoje só aconteceu duas vezes Inox muito bacana Agora a novidade Que chegou para a gente Lâmina colorida Olha o laranja Eita que laranja top Cara, me apaixonei quando eu vi a amostra desse laranja Olha isso Essa folha ela tem 60 por 2,50 Olha aqui o vermelho O vermelho é espetacular Aí vocês podem ver Aí vou mostrar para vocês aqui Até deixei do lado aqui Vocês estão vendo Ele molhado, está vendo? Aqui eu já fiz o teste dele molhado Olha ele molhado Olha ele seco Olha a diferença de cor Vamos lá Estão vendo aqui? Olha isso Olha que vermelho bonito Isso aqui na machitaria Vai adiantar demais Lâmina pré-composta vermelha Pré-composta laranja O laranja está aqui Vamos pôr em um copinho de água O laranja não muda muito não O laranja é fenomenal Florescente Coisa mais linda O laranja não muda não Fica só mais vivo, está vendo? O laranja fica mais vivo Mas é muito bonito Aí temos Laranja Vermelha Preta E branca A branca tem o mesmo tamanho Da laranja E a vermelha tem o mesmo tamanho Da de Ébano 2,70 por 60 3 É 0,5 Só tem um porém Olha como chegou Infelizmente Olha o que aconteceu no transporte Acontece né Nas melhores famílias Mas vamos fazer um preço muito bacana nessas lâminas Porque a gente é Acredito que sejamos o primeiro que tenha ela dessa forma no Brasil Em folha Em folha Foi importação direta De fora Demorou 3 meses para chegar E a vermelha aqui também tem algumas Mas a vermelha A gente vende No tamanho maior Como se fosse o preço da menor Então a vermelha Não tem desperdício Infelizmente vai ter nessa aqui Que ela já tem 2,50 por 60 Vai ficar menor Mas para gaioleiro A perca é bastante pequena Né Comparado ao restante E é isso aí Aí estamos aqui Um pouquinho mais de inox aqui E é isso aí Tá Precisou de lâmina colorida Olha esse espetáculo Chama a gente Qualquer coisa Entre em contato Tá A gente envia para todo lugar do Brasil Valeu Fiquem todos com Deus